O canal Paródia Gospel apresenta Liada da Semana Geraldo Alckmin Fenelon dizia que o homem ou a mulher deve usar da palavra para exprimir o pensamento e o pensamento para a verdade e a justiça Ninguém mais do que Vossa Excelência, Presidente Lula é digno de ser ouvi-lo Falem a nós Ontem num comício em Guarulhos, na Grande São Paulo o ex-presidente Lula chamou o Alckmin de picolé de chuchu Ontem o presidente Lula disse que o senhor é insosso como um picolé de chuchu E aí companheiro, você me disse que eu iria voltar a cena do crime Mas não me sinto sozinho Pois você é meu chuchuzinho Excelência, Presidente Lula É digno de ser ouvido Falem a nós É companheiro Nem todo chuchu está no orto Você, por exemplo, está aqui comigo O Brasil vai crescer para chuchu Nós vamos ter emprego para chuchu Vai ser um governo chuchuzinho Jesus A gente vai voltar para a cena do crime Pois você é quem falou E a gente vai voltar Depois de ter quebrado o Brasil Lula disse que quer voltar ao poder E a gente vai voltar Ou seja, meus amigos Ele quer voltar à cena do crime E a gente vai voltar Excelência, Presidente Lula É digno de ser ouvido Falem a nós Mas não me sinto sozinho Pois você é meu chuchuzinho Praus ao Alckmin Fenelon Dizia que o homem Ou a mulher Deve usar da palavra Para exprimir o pensamento E o pensamento Para a verdade E a justiça Ninguém mais do que Vossa Excelência Presidente Lula É digno de ser ouvido Falem a nós Falem a nós Falem a nós Fenelon Fenelon Faltou a citação Fenelon O mundo que agora está querendo saber Quem é o Fenelon Onde é que ele disse isso Se ele vota no PT Quem será o Fenelon Criada da semana Esse é o nosso Pix Agora eu te pergunto E o Kiko E o Kiko O Kiko O Kiko Tem a ver com isso Venha fazer parte da nossa história Com sua ajuda Vamos construir uma trajetória de vitória Apoiando a direita Seguimos com coragem e verdade Deus, Pátria, Família e Liberdade Apoiando o T Obrigado.